Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e não teve jeito, eu tive que dar uma parada aqui no aquecimento aqui das paredes do foguete, inclusive baixou para caramba a temperatura, espalhou para todos os lados, 357, 360, 359, beleza, aqui está sempre mais quente, porque a água aqui chegou a 80 e poucos graus, 81 graus a água chegou, eu estou removendo ela daqui já, eu já coloquei uma placa de condução térmica aqui, ela está menos 12 e já já ela vai espalhar aqui e aí vai dar uma resfriada nessa área aqui de volta e eu volto a trabalhar de novo os materiais aqui outra vez, inclusive deixa eu puxar de volta o bloco para cá, se não esse cara aqui eu não consigo utilizar, estão tirando já a água daqui, beleza, aqui é só deixar rolar, certo, o que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei lá um negócio para tirar a água lá por cima, aqui já parou a entrada de cloro na base, como é que está aqui embaixo? Certo, está ainda puxando um pouco de material, quando tem material um pouco de material errado, mas no geral a base está de novo pressurizada, deixa eu desligar esses caras aqui manualmente dessa forma e deixar consolidar esse gás aqui, eu preciso trazer uma saída de gás para cá para empurrar os gases errados tirar aqui ó, em vez de eu colocar a saída aqui e não tiver mais para onde, apesar que não vai ter como né, porque não vai dar conta de enxerto, inclusive eu preciso separar isso aqui, porque já já começa a ter problema já de não ter mais saídas de gás né? essa aqui é a que abastece a cápsula, podia ser ela, essa aqui ó, essa aqui abastece a cápsula, vou puxar aqui são duas né, cada uma abastece, é isso mesmo, cada uma abastece uma cápsula e eu desço ela por aqui e por aqui ó, e aí eu coloco a saída aqui atrás, para pressurizar ali ó, o excedente né, daqui da cápsula aqui ó, dessa forma fazer aqui a automação dela, senão depois eu acabo esquecendo, aqui e um sensor de ar, aqui vai empurrar todos os outros gases né, para lá, apesar que aqui está boa a pressão né, 2kg e pouco vamos ver como é que está a cápsula, essa cápsula está dando trabalho hein, estão tirando daqui a água ainda aos poucos essa placa derreteu, aí bem na hora cheguei hein, vamos ver aqui nossa senhora, baixando ainda, mas a água está, ah tá, beleza, boa aí ó, ficou verdinho aí ó, perfeito, eles ainda estão tirando a água quente daqui vamos liberar de novo esses caras aqui para trabalhar, para voltar a esquentar a cápsula aqui que ela deu uma esfriada né, deu uma abaixada na temperatura é só ligar aqui outra vez, por que que ela está mostrando, tá inundada mano putz, pior que, eu vou esperar tirar essa água daqui e aí eu dou uma secada só onde ela está e depois estoura as garrafas de novo essa daqui eles conseguem usar já, mas essa aqui não o obra que zica hein, caramba bicho vamos lá, eles realmente não conseguem chegar nesse ferro aqui ó, botar uma escadinha aqui tá, eles conseguem passar para cá, aqui vai ficar outra né eu já tinha definido a distância, era aqui não era só que ainda tem que pôr os transformadores, é longo, esse projeto é longo mano, os transformadores demoram mesmo eu não tenho muito material para construir, eu não posso ficar abusando igual numa base normal que eu já saio construindo todos os transformadores de uma vez, aqui não rola aqui deve ter ferro né, esse bioma, deve ser pequeno né, deve ser um bioma pequeno aqui ela tem um pouco de oxigeno poluído aqui, eu acho que, mas no geral, eu acho que morreu tudo o limo que tinha aqui ó tava entupido de, ah, sobrou um pouquinho aqui e aqui ó, e aqui dentro e as lagalartas estão fazendo o serviço delas então agora, opa, o que aconteceu aqui, fertilização, não tá chegando lá em cima ou não tá chegando lá em cima aqui ó, toda vez fica um bloquinho aqui, tem alguém com 96% de estresse é o Thiago, eu não troquei a, hum, não troquei a rotina dele já entra nessa rotina aqui, Thiago ó peraí, deixa eu mudar a rotina dele aqui já agora, assim pra ver se ele não estressa mas aqui ele pode usar a cama, a maca de massagem né, tá ligada, tá tudo certo deixa eu ver se entra um duplicante 9 de pecuária, mas é gourmet, é culturado, não rejeitar nada de bom temos quanto de omelete atualmente? 1 milhão e 300 mil calorias fruto de seda grelhado, 116 mil calorias o fruto de seda grelhado eu vou guardar né ah, vamos atrás do, verdade, vamos lá vamos enquanto vai fazendo esse negócio aí do foguete vamos fazendo algumas tarefas secundárias é, aqui eu preciso fazer isso aqui ó vamos ver se vai dar certo deixa eu secar pelo menos a área central aqui se dá bom, pode jogar o aço aqui dentro ah tá, jogou vamos ver se vai dar bom aí, boa, pronto posso estourar a garrafa, posso estourar a garrafa de novo era só pra aí, beleza hein, aí, voltaram ao trabalho certo, aqui já tá automatizado pra avisar e eu acho que com essa quantidade de água aqui vai ser o suficiente temperatura ok, ó, e muito gelado, muito tranquilo e agora eu posso secar aqui o chão e colocar uma placa de condição térmica né tá de boa isso aqui que tá fazendo esquentar ó ó por que que tá esquentando o meu autocoletor é por causa disso bom, vamos lá queria aproveitar que a gente tem esse tempo aí né pra mexer com essa parte aqui ó do sono eu vou limpar essa área aqui pra gente já derrubar o o limo né, então eu vou subir uma escada aqui que já pingolou ali né, já deu problema o que que eu faço aqui, eu coloco a escada aqui então, se eu colocar aqui vai dar na mesma né é, mas de qualquer maneira eu tenho que chegar até aqui pra escavar tá, eu faço ali em cima e vou ter a escada ali no caso, seria aqui ó deu na mesma aqui ó é, quatro de distância entre uma escada e outra até aqui e aí mais quatro de distância pega aqui na verdade e até aqui os duplicantes conseguem chegar até aqui em cima e aqui eles conseguem abrir isso aqui tudo e pegar esse limo até aqui é, aqui eles não vão chegar mas não tem problema e aqui embaixo dois, quatro até aqui dois, quatro dois, quatro dá aqui em cima do oi velho cogumelo aqui eu faço com quatro de altura assim certo? acredito ser o suficiente aqui eu preciso só passar mais um pouquinho de de escada porque eles tem que chegar até ali ó então eu boto uma escadinha aqui e uma escadinha aqui e tá tudo certo e agora é só escavar escava tudo isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui pode abrir essa fumarola aqui aqui e aqui aqui também e aqui pra eles chegarem aqui eu preciso de uma escada aqui né pronto deixa eles abrirem aqui pra gente brincar um pouco eu tenho vinte toneladas de gelo importante ter um pouco de gelo também né guardado dentro do do foguete porque a gente vai precisar produzir lá dentro o nosso nosso oxigênio e a gente tá falando de oito duplicantes né oito duplicantes nessa série aqui eu preciso de duas células eletrolíticas não uma só nada é tão simples assim aqui nessa série eu tava pensando em meter uns quatro duplicantes no sono aqui deixar comida aqui pra eles proibir eles de sair e deixar eles dormindo aí mano comida tem comida não é problema pra fazer esse cara funcionar aqui eu acho que eu preciso de uns quatro duplicantes eu nunca fiz as contas certo? depois eu vou fazer pra ver quanto é que precisa pra deixar ele incessante com a aptidão máxima na série passada eu usei dois duplicantes não foi? e não ficou então eu vou dobrar aqui vou deixar quatro duplicantes vamos ver o que vai dar é eu vou manter a sala desse jeito aqui mesmo não tem porque eu mudar né não tem porque mudar essa sala aqui ela já não dá não faz nem sentido porque esse negócio aqui nem dá decoração né olha ele dá menos decora ele dá menos vinte ó já nem faz sentido já e aí a gente faria uns quartos aqui em cima pode ser? sim pode né essa água se ela cair lá embaixo tem algum problema? vai cair aqui vai entrar na base é porque eu tinha feito um negócio aqui pra essa água não misturar com essa tinha algum motivo? não tinha então quebra isso aqui depois é água misturada não é problema tá? a gente abre aqui ó e abre essa parte de baixo pra passar água deixa eu trazer essa porcaria até aqui logo pronto e aí a gente derruba essa água aqui em cima aqui também cadê? aqui ó essa água aqui então vai passar em linha reta aqui vai ser uma sala meio que isolada tá? os duplicantes eles não vão sair daqui eles eles não fazem nada na base tá? eles só dormem realmente então pra colocar eles pra dormir lá na base eu deixei ele dormindo aqui eu não lembro se tem algum bônus de geração por uma cama boa tem algum bônus de geração por uma cama boa? acho que não né é só energia mesmo a beliche dá o mesmo bônus do bears e ainda tem menos 25% de movimento na escadinha vamos ver como é que tá lá estamos aqui a 1800 graus pô aqueceu aqui caramba caiu alguma coisa ali no chão isso pode abrir aqui sem problema e a gente trabalha nessa parte aqui de cima aqui isso é 4 duplicantes eles não precisam de conforto nenhum né? porque eles não vão ter pontos eles vão ser tipo umas cobaias eles conseguem pegar a moral só da comida que eu vou trazer aqui pra eles fazer tipo assim ó esse cara aqui ele é fazer tipo assim ó dessa maneira porque aí eu consigo pegar o sono e já levar embora daqui temperatura que já é meio que regulada porque é um bioma de limo né? é vamos fazer assim vamos lá vai vamos ver o que vai dar carregador de transporte aqui e aí eu pego qualquer duplicante agora né? o que vier eu pego o problema é que vai vai doar minha lista de duplicante mas mano quem entrar aqui agora se lascou meu Deus do céu 16 de atlético mas eu não posso mas eu não posso pôr o duplicante flatulento lá dentro não posso flatulento não vai rolar se ele não fosse flatulento é caipira e não tanto faz só não pode ser flatulento senão ele vai ficar peidando lá dentro vai zoar tudo lá dentro eu acho que eu consigo deletar esses peidos dele aí deixando a saída de gás não vai ser a Camille quem entrar aqui se lascou quem é? o Ed o Ed parabéns você vai dormir a série inteira deixa eu só mudar você aqui pra que você não saia deixa eu só ver aqui o Carlos o Carlão o Carlão cadê ele? aqui ó e só ganhou um ponto e vai pro carregamento melhorado aqui por enquanto deixa ele assim mesmo o Ed pode esquecer Ed aqui você não Ed se lascou cara esperando ansiosamente pra entrar na base e quando entrou não passa de um Helles né vou usá-lo e aí quando chegar o próximo duplicante eu já pego não importa o que seja e o outro também eu já pego não importa o que seja certo? e aí a gente vai trazer aqui ó tem quantos pijamas aqui? tem dois então dispensa mais um eu vou colocar isso aqui em outro lugar porque eu vou fazer o seguinte pra eu deletar o dióxido de carbono que eles vão soltar aqui dentro eu vou precisar de três saídas aqui eu acho aqui assim ó uma, duas, três eu trago o oxigênio pra cá e certo? é, tá bom aí aqui eu coloco um autocoletor esses aqui são os escravos estou nomeando os escravos da base e um carregador de transporte esse carregador de transporte quase não precisava dele né se eu colocasse uma porta pra abrir aqui mas aí eu não consigo alcançar com o autocoletor né consigo mas eu tenho que desconstruir aqui não pode ser assim não vai gastar quase nada que é umas economias burras às vezes né puxa pra cá porque aqui eu vou ter problema que eu não vou conseguir construir né põe escada lá dentro e eu não quero aqui ó desce aqui saída de transporte eu já estou entregando oxigênio aqui também não beleza, tá vendo eu tenho que entregar oxigênio aqui de qualquer maneira então já deu bom o autocoletor aqui isso aqui você pode fazer no early do early game tá se você encontrar esse cara aqui mas eu acho que não faz muito sentido no jogo normal mesmo não mas aí cada um cada um né dá pra fazer dessa forma e aí eles vão comer e eles precisam ir no banheiro também claro faria por um lado o banheiro e por outro a alimentação pode ser né um banheiro só pros quatro deve ser mais que o suficiente já dispensou aqui três pijamas beleza preciso de mais um lembrando que o pijama comba com o traje tá então o debuff do pijama de menos oito de atlético ainda comba com o debuff do traje tá então cuidado não é considerado um traje o pijama é considerado um avestimento como é que está a extração lá ok tá meio parado mas tá tudo aqui pra fritar vinte e dois duplicantes cheguei aqui no meu limite de duplicantes atuais mas eles vão dormir aqui né então não é um limite de fato e aí o oxigênio pra lá eu já vou até pegar uma dessas bombas aqui pra eu não esquecer depois que vai ser dessa aqui o oxigênio ele vai ter que sair daqui frio né então eu vou aproveitar a temperatura da base aqui ainda e vou trazer pra cá e pra cá chegando aqui usa essa área aqui pra passar pra lá encontrou alguma coisa no espaço é um aqui ó uma chuva de meteoro chegando temperatura aqui trinta e dois aqui dentro de dezesseis isso aqui já era pra ter fechado né faz tempo certo e daqui até lá agora é a de abate onde que é o caminho aqui ó até aqui e estão escavando ou usando outras coisas e até aqui prontinho ah é que se eu fechar aqui eles não conseguem passar pra construir ali né peraí aí pronto a diferença da temperatura externa pra dar base aqui era pra tá fechado eles conseguiriam sim né aqui era pra tá fechado faz tempo tá passando a temperatura tá pegando esse bloco aqui e aí precisa de energia aqui também tem muito chumbo ainda será? tem muito não mas tem bastante cobre vamos puxar esse fio é de qualquer maneira eu preciso desligar esse cara aqui e isso aqui tem que chegar até aqui então esse aqui vai ser o meu fio principal dessa parte e ele vem pra cá e ele vem pra cá e ele vem pra cá já tá aqui ó perfeito muito bom ok pode abrir aqui pra mim se quiser por gentileza só se quiser já tá caindo água aqui? já é bom que dá uma esfriada aqui embaixo pronto abre aqui manda tudo lá pra baixo acho que essa água aqui já tá começando a ficar muito quente que é a água do do enxofre né depois eu falei lá quando eu construí eu falei que eu precisaria puxar mais uma bomba acho que já chegou esse momento viu porque já às vezes tá faltando fertilização aqui ó em alguns em alguns pés abrir aqui já vamos liberar também isso aqui certo essa água vai pingar lá embaixo vai misturar com as demais e se eu tirar esse bloco aqui eu perco o acesso quase ó a fumarola aí ó vou tá pra analisar que aí já ganhou os bancos de dados já ó lá aí banco de dados já carregou o foguete? já carregou bora? ih eu não construí caramba esqueci de novo de construir estação de controle eles pegaram aqui não tá aqui ainda meu minério de pó como é que tá lá na extração foguete de extração ok ou pela quantidade de água que eu já tenho armazenado eu já poderia parar de converter a minha água poluída do banheiro em e fazer a plantação de pimenta coquinho né aproveitar essa temperatura aqui ao lado aqui ó e fazer uma plantaçãozinha de pimenta coquinho aqui me parece uma boa ideia finalizar isso aqui primeiro depois eu acabo esquecendo como eu falei acho que um banheiro só dá conta eu faço quatro horários diferentes é que eles vão demorar pra chegar no banheiro né na verdade eu tenho que deixar o banheiro e a comida bem perto que eles vão tá bem lento e eu teria que trazer pra cá um cano também né seria com essa água aqui acho que daria mas aí aqui seria lá é não é tão simples né nada é tão simples assim sempre tem os os poréns construiu lá Thiago seu foguete construiu tripulação tem comida aí o suficiente pra ele voltar de boa certinho vamos só mudar o local tá ele já explorou até aqui agora vamos nessa linha reta aqui ó pode ir até dez distância que seria aqui só que não precisa só precisa ir até aqui foi certo peraí aí vai voltar a energia calma ele vai ter que pilotar aqui né não vai ter não eu posso tirar aqui e já construiu opa peraí que ele tá com rotina aqui de aqui dentro só trabalho Thiago aqui dentro tem moleza não pronto só última conversa aí temperatura 60 tá segurando bem a temperatura aqui dentro do telescópio certo e aí ele já volta a analisar tá bom ainda tá em 63% aqui a laga fruta é eu vou ter que fazer um esquema aqui que a comida vai ficar tem que ficar muito perto do banheiro eles não precisam de mesa né a mesa é só pra dar o bônus do restaurante isso aqui é mano é pra nada isso aqui chegou mais duplicante chegou pô só que se eu pegar agora ele não tem onde dormir né é mas eu preciso pegar a não ser que seja muito bom e eu pegue ele pra base né mas não tem não não tem não vamos ver quem é o próximo escravo roncador nem pensar né tripofobia ok ok quem foi quem foi seja bem vindo Leandro mais um escravo aí vai só dormir na base vai fazer mais nada pelo menos durante um bom tempo aí né não sei que a gente troque os recrutas mais pra frente mas acho difícil eu mudar isso aí depois mantendo dessa forma eu consigo colocar o banheiro aqui ó aqui e aí a comida pode cair aqui no chão precisa ser uma geladeira é pode ser uma geladeira e eu colocaria ele aqui mas acho que aqui fica melhor já fica aqui com esse chãozinho já fica tudo certinho a gente põe alguns blocos aqui de medida aqui assim Marcelo o que você tá fazendo não faço ideia mano só tô fazendo aqui eu ponho a geladeira ou ponho o bloco acho que é melhor o bloco de pressão que aí manda um sinal lá pra base tem que tirar esse bloco aqui então eu coloco o bloco de pressão aqui eles poderiam dormir lá na base e eu levar trazer pra cá o o os livros poderia claro inclusive daria bem menos trabalho eu pensei aqui acho que eu vou fazer isso eu tô trazendo tudo pra cá à toa porque eu posso trazer só os livros mano só preciso dos livros aqui inclusive vai ficar até mais fácil deles trabalharem lá na base cancela cancela sem medo de ser feliz Marcelo pode cancelar vai perder tempo aí à toa pode cancelar vamos fazer isso lá na base os quatro dormioco vão dormir aqui tá quente aqui ainda? não aqui vão dormir aqui então a princípio eles vão estar bem lentos mas eu acho que dentro da base eu acho que eles vão dar um jeito olha os ovos subindo de pacu deve ter bastante ovo aqui então ué por que que passou o ovo de pacu pra lá e não entregou aqui? tá vindo mais? vai cair ali opa temos alguma coisa errada aqui que não está entregando por que que não está entregando aqui esse cara aqui? por que que esse aqui está com a prioridade em cima desse aqui se esse aqui está suprindo olha lá mais um iiii mano olha lá só está funcionando um lado esse cara aqui está com a prioridade mais alta de entrega de pegar na verdade mas não tem isso no jogo o certo era esse daqui pegar quer dizer não tem tecnicamente né porque parece que tem o certo era esse aqui pegar e entregar aqui os ovos só está quatro funcionando ai que saco tá caindo todos que caem aqui ele está mandando lá pra cima ah mano depois eu vejo isso ué que sacanagem tá vamos fazer aqui os nossos soninhos usar essa área pode ser né que tá bom eles não precisam de luxo aqui ó quatro duas portas e pra quem é é o famoso pra quem é tá bom certo vamos trazer pijamas pra base né ao invés de mandar ele lá vestir eu não estou maluco ainda aqui ó será que é melhor colocar perto do banheiro essa área aqui tá livre não deixa ali beleza o melete dá uma baixada 759 mil calorias tem fruto de seda grelhado tem quiche de cogumelo agora bastante como é que tá os cogumelos olha aí voltou de novo o ativo mas ainda tá voltando aqui umas lagalarta né hum a prioridade tá errada aqui tá errada essas prioridades aqui tá errado não tá era pra estar a mesma prioridade daqui ó desses aqui caceta mano pronto aí aqui eu vou trazer os trajes cadê vestimenta pijama um autocoletor quem tá morrendo de fome Thiago tá bom Thiago não tem problema já liga aqui é será que eu vou ter metal pra isso desconstrói aqui de novo pega tudo de volta apesar que eu não tô pegando tudo de volta né 17 toneladas vamos ver pra cá cadê a base cadê a base já que isso aqui não vai me atrapalhar pior que não tem nenhum lugar específico aqui que não vai me atrapalhar vai me atrapalhar menos acho que é aqui né sobe até aqui vem pra cá pra cá pra cá acabou né vou deixar um pouquinho aqui eu tenho ainda bastante né se separar direitinho aí tem bastante aqui onde que é aqui ó beleza pronto realmente não faria muito sentido eu trazer as coisas pra cá só pra ficar bonitinho não faz sentido nenhum mas dei a ideia aí pra quem é meio maluco no jogo né aproveite mas o que que tá no alerta amarelo já tá aqui os pijamas 4 pijamas certo é vamos lá vamos começar agora essa brincadeira aqui rotina adicionar já tem aqui né rotina aqui de full sono quem é é o é o ed né é o ed e não lembro quem é o outro o leandro por enquanto é o ed o leandro certo então vou mudar a cama deles pra cá já e dar o pijama e aí vamos observar eles aos poucos então esse primeiro pijama aqui vai pro leandro e o segundo pijama vai pro ed e aqui as camas dele cama do ed e cama do leandro cadê esse não dou nem chapéu pra eles pronto temos vagas agora nas camas vamos ver se entra mais um que aí já troca aqui agora eu proibi o leandro de sair acho que proibi né aqui tanto faz não tem nenhum que é bom então vai dormir aqui ó a versão a criatura quem é que vai ser rafael classino seja bem vindo mais um escravo aqui pra nós então já pega seu pijama aí aqui pega seu pijama pega sua cama e proibir ele de passar nas portas aqui e falta um o que eu quero fazer falta um ah eu não tinha tirado o leandro não tava pirulitando por aí pronto e aqui também beleza mas é que eles tão com rotina de sono ali nem precisa proibir eles né ou 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 é o traje primeiro não não pega ativo peraí rotina traje primeiro pegou o pijama ué não vestiu ah vestiu nem fica tão lento assim é que não era rotina de trabalho né agora foi beleza pôs o pijama temos quantos pijamas aqui ainda um pijama então tá certo agora pode voltar pra rotina de sono eu acho que eles acordam pra ir no banheiro eu não lembro sinceramente não lembro põe aqui e o que que isso aqui vai levar vai levar nada porque não tem eletricidade aqui esse cara aqui vai carregar é e agora onde é que tá o negócio do sono é jornal como é que era diário como é que é o nome do negócio tá gerando aqui deixa eu clicar aqui diário do sonho é isso mesmo ih não tem eu acho que tem pô ah é que não caiu nenhum ainda tá não produzi nenhum por isso que não tem ih rapaz ó isso aqui é ele tentando chegar no no banheiro não é o que que ele tá indo fazer o que que ele tá indo fazer o que ele tá indo fazer ali embaixo não agora eu vou deixar ele fazer que eu fiquei curioso eu fiquei bem curioso ah ele não tá na rotina né ele tá trabalhando aqui Marcelo presta atenção cadê o menino aqui ó Rafael pronto vai dormir ficar de olho neles ah eles foram sim foram pro banheiro faço ideia de onde eles estão passando vários cogumelos aqui ah entendi porque que diminuiu tanto meu meu omelete agora porque ele tá fazendo as quiches né e as quiches tá liberado pra comer ó tá vendo a diferença de velocidade do Leandro e do e do Ed falta um aqui o pai ó chegou me parece que eles fizeram tudo que tinha pra fazer e estão com cosca nos pés ainda ó do lugarzinho onde eu coloquei ah esse aqui não tá né o Leandro ah tudo bem eles não precisam não ficar estressados bora Leandro demora gente tem que ser vários duplicantes bora 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 que eu quero finalizar o episódio já na como é que é o nome eficiência máxima diário de sonho vamos ver se agora apareceu aqui aí pronto pode levar embora ó o Ed vai produzir um agora também Rafael também vai produzir e aí qualquer coisa na pior das hipóteses eu consigo colocar mais 4 beliches aqui ó é mais boca pra alimentar só que um bônus bom né um bônus interessantíssimo inclusive vamos lá ver se tá funcionando chegou ainda né porque é longe ah não chegou porque não construíram faltou só só esse pedacinho aqui ó e aqui o resto construíram tudo Tiago morrendo de fome mas tá comida aí Tiago pega aí garoto como é que tá a sua viagem caramba tá rápido né mano a exploração do Tiago tô impressionado já vai chegar aqui já vai observar tudo já impressionado vamos ver aqui cadê já construíram ah faltou as pontes pra variar né ai 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 tem coisas que não mudam essa ponte e essa ponte o negócio nem saiu daqui ainda daria pra pegar mais um duplicante ainda nesse episódio aqui acho que dá viu que já vai também trabalhar ó morrendo de fome quando ele fica morrendo de fome ele vai lá e come ó eu acho que não tem mesa o suficiente né tá na hora de eu mudar o refeitório né tirar esse matadouro daqui que ele praticamente não tá fazendo nada mais atualmente e fazer o grande refeitório aqui eu queria esperar as cutias pra fazer isso ó dá tempo ele come tá é que ele foi primeiro no banheiro é um debuff brabo viu mano ó ele dá tempo dele no banheiro ele volta e pega comida com mais ou menos 600 calorias ó e já come ele mesmo comeu aqui de cogumelo folgado tá bom cadê acho que já foi subiu aqui ó olha os dois indo aqui ó diário do sonho só esperar chegar vamos ver já tá oxigênio aqui né pronto não tá faltou ponte claro quem tinha dúvida que ia faltar ponte de novo ai ai pronto só faltava isso já chegou já chegou e já entregou né já tá aqui os dois ó não tô chegando agora dois morrendo de fome que é o Ed e o Leandro só que eles estão ao mesmo tempo indo ao banheiro né se a gente designasse um período específico pra eles fazerem isso só que aí pode ser que eles não façam né acho que é melhor deixar assim mesmo tá pra eles fazerem quando precisar ó lá o Ed ó pegou a quiche de cogumelo as duas últimas mesinhas já construiu tá chegando oxigênio lá agora tá opa ligou hein ligou eu tenho que entregar primeiro né a primeira é é de entrega não é isso ou eu já fiz já não lembro peraí deixa eu ver aqui nas informações tá carregando ó como não tá consumindo ainda não tá valendo ok não era só isso sinceramente não lembro acho que tem que carregar completo mas aí vai demorar né bom é isso agora estamos aí liberando o cientificador sonio tirar o uso manual aqui senão eles vão vir trazer pra cá manualmente a porcaria do diário tá chegando mais um aos pouquinhos vai carregando aqui em cima é o que eu lembrava ele já ia usando conforme ia entrando os diários mas tudo bem é isso galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio como é que tá lá não tem todos os materiais ah não estão aqui estão trabalhando ainda putz 2188 ó quase falta 300 graus finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri